Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Eu sou a professora Adriane e a nossa aula de hoje vai ser num lugar especial, o Bosque Reinhardmark. Mas esperem, esperem que precisamos fazer uma ação muito importante. Hoje, mais do que nunca, precisamos lavar as nossas mãos. Vocês já lavaram as mãos? Eu ainda não. Então, eu vou lá bem rapidinho, volto e aí nós vamos começar a nossa aula, certo? Ah, mas ainda precisamos ver o nosso material de hoje. Vamos ver? Ah, vamos precisar de muitas coisas. Vamos precisar de papéis, pode ser o branco e pode ser o colorido. Vamos precisar de régua, tesoura, lápis de escrever, borracha e vamos precisar de carvão. Carvão? Sim, carvão. E se vocês tiverem um papel, aquele cartucho para pão, para comida que a gente compra e vem, se vocês tiverem tudo isso. Se não, vê lá o que vocês têm, pega, lava as mãos, volta rapidinho que a nossa aula já vai começar. Eu espero vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já pegaram todo o material? Já lavaram suas mãos? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre bosque. Nós temos muitos bosques, praças, jardinetes aqui em Curitiba. E eu trouxe alguns bosques para mostrar para vocês. Aqui nós vamos ter o bosque Zaniel. Ele é mais conhecido como Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente. Era uma antiga pedreira. Dali se extraía granito. Agora é uma universidade. Vamos lá. Ai, esse bosque é tão lindo. Aliás, todos são. Mas esse é especial, porque ele tem a casa encantada. Aqui é o bosque alemão. Tem uma trilha onde conta a história de João e Maria. E lá no meio, a casa da bruxa. Tem contação de história para todos vocês, para toda a comunidade. Sábado e domingo também. Depois que passar tudo isso com calma, nos dias ensolarados, vamos visitar todos esses espaços? Isso mesmo. Aqui nós temos o bosque do Papa. Agora, o memorial polonês. Foi feito, foi criado para homenagear o Papa na vinda dele aqui à Curitiba. Nossa, quanta coisa, né? Ai, aqui. Eu adoro esse portão. Esse portão é a entrada do nosso bosque. É a entrada do bosque Reinhardmark. O portão, qual que é a função do portão? O portão guarda, protege coisas importantes. E aqui ele também está protegendo e guardando uma área de proteção ambiental. É, uma área de mata nativa. Isso mesmo. Esse bosque, ele está no meio de uma selva de concreto. Ele está ali, bem pequenininho. Aqui é o bairro chamado Auer. Ele está aqui, ó, nesta área verde. Que legal, né? Essa imagem. Aqui, concreto. E aqui, mata nativa. Uma área preservada. E toda essa história começa aqui. Essa é uma placa vazada que está lá no início do bosque. Mas por que essa placa está lá no início? Vamos lá? Eu vou contar tudinho para vocês. Só que antes, vamos falar do bairro Auer. Onde fica o bosque Reinhardmark. Lá em meados de 1800, veio para o Brasil José Auer, um alemão. E se instalou em Curitiba. A região era ali do bairro Novo Mundo, passando pelo rio Belém, indo até ali na região do Uberaba. Essa foi a região onde eles se instalaram. Veio ele e mais os seus 12 irmãos. Ficaram aqui em Curitiba e fizeram muitas coisas pela nossa cidade. Tiveram muitas atribuições. Uma das principais coisas que o José Auer fez pela nossa cidade foi melhorar a energia elétrica. Isso mesmo. E teve uma outra coisa muito legal. É uma curiosidade. Ele e sua família foi um dos fundadores do futebol clube Curitiba. E inclusive quatro dos seus irmãos participaram da primeira escalação do coxa, do Curitiba. Legal, né? Essas histórias. Isso mesmo. E eles, até o José Auer voltou para a Alemanha, e lá numa casa que ele fez, lá na Alemanha, ele colocou a palavra Curitiba em homenagem à nossa cidade. Mas vamos continuar? Vamos continuar. Voltamos aqui para essa imagem vazada. Pico Paraná. O que tem a ver o Pico Paraná com o Bosque Reinhardimac? Calma, vou contar tudinho para vocês. Aqui está ele, Reinhardimac. Um alemão, geólogo, que veio da Alemanha para Curitiba. Só que antes, ele saiu da Alemanha, foi para fazer alguns estudos lá no sul do continente africano, E aí sim, ele veio morar em Curitiba. Olhem quantos quilômetros ele viajou. Começou aqui, nas terras paranaenses, expedições. Porque além de geólogo, ele era explorador. Ele foi, começou as expedições pioneiras aqui nas terras paranaenses. Mas o que é uma expedição pioneira? Uma expedição pioneira são aquelas que iniciaram naquelas terras onde ninguém ainda havia pisado, passado. Aqui nós temos uma imagem de uma dessas expedições. Notamos aqui, né, que não tem absolutamente nada. Nas suas expedições próximas a Curitiba, ele explorou uma montanha. Uma montanha exuberante, uma montanha maravilhosa, que depois passou a ser chamada de Pico Paraná. Ele subiu e fez uma medição, não tão exata, porque naquela época não tinham, né, os maquinários, os materiais específicos. Mas ele foi um dos primeiros a escalar esse pico. E lá naquela época, ele já dizia que nós precisamos até hoje e sempre cuidar da natureza. Lá naquela época, ele já dizia que nós precisaríamos e precisamos sempre fazer o uso consciente da nossa natureza. Esse desenho, esse contorno, é o que tem lá na placa vazada. Então, lá está mostrando, homenageando o Rinhard de Maqui com o Pico Paraná. O Pico Paraná, ele tem a extensão que começa aqui no município de Campina Grande do Sul, até Antonina, né, todo aquele complexo da Serra do Mar. Legal, né? E em outras expedições, uma também muito importante, dessas expedições pioneiras, ele foi um dos primeiros a ter contato aqui nas terras paranaenses com a tribo do Ixetás. Aqui nós temos uma imagem que mostra esse contato. Como o Rinhard de Maqui foi importante para o Paraná, não é mesmo? Por isso, a família Auer doou esse espaço para que os estudos continuassem. E mais tarde, para homenagear Rinhard de Maqui por tudo que ele fez ao Paraná, para homenagear todas essas descobertas, foi colocado o nome do bosque, daquela área que eu mostrei para vocês, do nome de Rinhard de Maqui. E para mostrar um feito muito importante que ele fez, foi colocada aquela placa vazada com o contorno do Pico Paraná. Legal isso, né? É, então vamos lá. Agora sim, vamos para o bosque. Aqui nós temos a entrada do bosque, uma área de preservação ambiental. Isso mesmo, lá nós vamos encontrar a vegetação nativa que nós tínhamos aqui. Os antigos capões, que eram vegetações mais baixas, mas que tinham muitas árvores. Lá nós vamos encontrar essa vegetação, nós vamos encontrar muitas árvores e passarinhos. Passarinhos, ah, os passarinhos. Vamos ouvir um pouco dos passarinhos que eu encontrei por lá quando eu fui? Ouçam. Que legal isso, né? Ah, imaginem esse som, sem carro, sem conversa, sem nada. É incrível. E tudo isso no meio de um bairro. É maravilhoso esse bosque. Isso mesmo. Mas vamos lá? Agora vocês vão ficar bem sentadinhos aí, acomodadinhos. E nós vamos assistir a um vídeo mostrando todos os espaços. Depois eu volto e aí nós vamos falar de cada pedacinho do bosque. Tá? É bem rapidinho e eu já volto. Ocupando toda a quadra entre as ruas Raj Isar, Valdemar Kost e Oswaldo Aranha, O bosque Reinhard Mac, localizado no bairro do Auer, possui uma extensão de 78 mil metros quadrados. Coberto pela vegetação original de Curitiba, os chamados capões, nele se encontram diversas espécies de árvores, como o Pinheiro do Paraná, Aroeira, Caúba, Bracatinga, entre outras. O bosque foi entregue à cidade no final de 1989. Esta área pertencia à família Auer. E foi graças ao Fredo Auer que a região sudeste da cidade tem hoje uma área de preservação ambiental. O aventureiro Reinhard Mac foi um alemão que veio para o Brasil em 1923 para ser engenheiro. Foi ele quem descobriu e mediu o ponto mais alto do estado, o Pico do Paraná. Era cartógrafo, geógrafo, engenheiro de minas, geólogo e foi também professor da geologia e paleontologia na Universidade Federal do Paraná. O bosque é uma opção de lazer especial, principalmente para as crianças. O parque inclui uma trilha de aventuras para a recriação infantil, onde 16 brinquedos oferecem desafios e obstáculos. Construídos em madeira, brinquedos como o congo, pesca, alvo, trampolim, gangorra vão se sucedendo ao longo da trilha. As visitas de estudantes e outras instituições nos dias de semana têm o acompanhamento do setor de educação ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, unindo lazer, educação e consciência ecológica. O bosque fica aberto sábados, domingos e feriados. E nos dias de semana funciona somente com atendimento agendado. Que legal, né? Perceberam o quão rico é o nosso bosque? Então agora vamos pedacinho por pedacinho. Lá na entrada, além da placa vazada que mostra o Pico Paraná, nós vamos ter esse croquis. Vocês sabem o que é um croquis? Nós temos também lá no Jardim Botânico, esse croquis. O croquis mostra tudo o que nós iremos encontrar e onde encontrar. Então aqui nós temos toda a área do bosque, aqui nós temos a lista do que iremos encontrar e aqui onde encontrar. Quero que vocês prestem atenção nesta faixa azul. Já vou explicar o que que é. O que será que é? Vamos começar a nossa trilha? Ah, então. Orem lá. A nossa trilha tem muitas coisas, mas ela começa com este pinheiro. Pinheiro do Paraná. Na época do descobrimento de Curitiba, aqui tinham muitos pinheiros. Por isso que Curitiba tem este nome. Porque Curitiba, na língua tupi, quer dizer pinheiral. Quer dizer muitos pinheiros. Aqui nesta região tinham muitos pinheiros. Só que agora, essa árvore, ela está na lista de árvores, está quase em extinção. E ela está protegida por lei. Ela tem uma lei dizendo que ela é imune ao corte. Não podemos tocá-la, não podemos cortar. E aqui nós vamos ter muitas árvores. São muitos pinheiros aqui no bosque. Parece que eles fazem até uma cobertura. E as árvores são muito altas. Olhando de baixo, parece que elas tocam o céu. De tão grandes, de tão altas e de tão lindas que elas são. Outra árvore que nós temos aqui no bosque, e que está na lista de ameaça e de extinção, é o ipê amarelo. É, precisamos cuidar das nossas árvores, porque elas estão quase acabando. Lembram que Reinhard Mac já falava lá, antigamente, que nós precisamos cuidar da natureza? Usar ela com consciência? Está aí. Porque essas árvores que semeavam, que tinham em toda a parte aqui, já não encontramos mais. Mas vamos lá, né? Vamos continuar a nossa trilha. Aqui, em toda a trilha, nós vamos ter ao nosso redor a mata nativa. A mata, a área de preservação ambiental. Aqui, vocês vão ter noção do que eram os capões, que tinha em toda a nossa região aqui. Durante a trilha, vamos encontrando muitas coisas. Vamos encontrando muitas mudas do palmito jussara. Palmito jussara também está na lista de extinção. Ele está quase extinto, o palmito jussara. Vamos encontrando pontes também. São muitas pontes. Lembram lá no croquis, que eu disse que era para vocês prestarem atenção naquela linha verde? Pois é. Vamos descobrir por que nós temos pontes. E não é a primeira. Nós temos muitas pontes ali no bosque Reinhard Mac. E prestem atenção, sempre rodeado pela mata nativa. Que delícia, parece que a gente está num lugar muito distante de Curitiba. Aqui, lembram da linha azul? Aqui está a resposta para as pontes e para a linha azul lá do croquis. Lá no bosque, nós temos uma nascente de um rio, um olho d'água. E esta, e esta água, este rio, ele vai nos acompanhando quase a trilha inteira. Olha que lindo isso. Parece que nós estamos no meio de um bairro? Parece que nós estamos no meio da cidade? É por isso que nós precisamos preservar a natureza. Para que isso daqui não desapareça. Por isso que esta área está lá com aquele portão, protegendo a nossa riqueza. Legal, né? Outra riqueza, outra coisa deliciosa e que se a gente não cuidar vai desaparecer. Os pinhões. Nós estamos na época dos pinhões. Deveríamos colher somente os que caem no chão. E durante a trilha, nós encontramos muitos. Olha que lindos. Grandes. Bem bonitos. Lindos. Então, além de todas essas coisas que nós estamos encontrando na trilha, nós também vamos ter muitos brinquedos. Então, além de aproveitar toda essa natureza, todo este ar, nós também podemos nos divertir. Com muito cuidado, é claro, mas os brinquedos são maravilhosos. São feitos em madeira e estão ao longo da trilha. É muito legal. Eu fiz uma seleção de fotos para que vocês possam ver alguns desses brinquedos. Vai ter o nome do brinquedo e o brinquedo. Reparem aonde os brinquedos estão. Eles estão espalhados pela trilha e no meio da mata nativa. É muito gostoso. É muito legal brincar. Vamos lá. 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 Viram que legal? Imagine tudo isso lá no meio de um bairro. Além da gente poder aproveitar tudo isso, a mata, os passarinhos, a gente pode fazer uma trilha divertida com todos aqueles brinquedos. O teleférico, o teleférico, o teleférico, o escorregador, muito legal, né? E finalizamos com o ar. O ar, o ar, o ar, o ar. Lá no meio, o ar, 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 a gente faz parte desta trilha dos brinquedos. O mirante, a gente sobe e tem uma outra visão do bosque, uma visão que a gente fica bem pertinho lá das árvores, da copa das árvores. Legal essa visão, porque a gente fica aqui em cima e fica bem pertinho, muito legal. O bosque é muito lindo, eu adoro esse bosque. E lá nós também vamos encontrar um jardim de mel. Vocês já ouviram falar das abelhas sem ferrão, nativas aqui da nossa cidade, do nosso país? Então nós temos lá também, nós vamos ter algumas abelhas nas caixas, nas colmeias e nos troncos. Esta daqui, para ser mais exata, está lá perto do portão, lá no portão de entrada. Nós temos a abelha já tá aí, numa árvore, bem no meio, bem no portão, lá na entrada. E aqui eu queria que vocês vissem a abelha, ela quando está anoitecendo e amanhecendo, que tá um pouquinho frio, ela fecha a entradinha. E aqui ó, peguei esta foto, quase fechadinha a imagem. Que lindo, né? Elas são responsáveis também pela polinização. Já dizia Reinhard Mac, precisamos usar a natureza com consciência. Vamos preservar também as nossas abelhas, que também estão quase extintas. E aqui nós vamos ter outra caixa. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar daí, Mas aqui, nesta abelha que está aqui, esta partinha amarela ali, são os pólens. Ela estava cheinha de pólen. Que legal, né? As caixas do jardim ficam aqui, bem no comecinho do bosque. Aqui nós temos a continuação no final da trilha dos jardins de mel. Finalizando a trilha com aquela construção onde a gente também pode subir e ter uma visão, né, de cima do bosque. Do início da trilha. Ah, mas eu tenho uma surpresa pra vocês. Lá no começo do bosque, bem na entradinha, nós temos castanheiras. A castanha portuguesa. Vocês já viram? Já experimentaram? Então, ela nasce aqui dentro, ó. Dentro dessa casca que parece um ouriço. Lá dentro, sai a castanha. Que legal, né? As castanheiras, elas são enormes. Começa aqui com elas verdinhas, o ouriço. Aqui, eu até toquei, é meio molinho. Mas ele vai endurecendo até ficar bem, bem duro ali. Uns espinhos bem, bem doídos. Eu acho que é pra ninguém pegar, né, de dentro. Mas olhem lá. Aí ela vai sair sozinha. A castanha amadurece e cai, ó. Aqui tem um processo, ó. Achei um processo lá no bosque. E aqui, nós vamos ter as castanheiras. Bem no início. Árvores grandes e dão muitas castanhas. Legal tudo isso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. E espero que quando tudo isso acabar, num dia ensolarado. Ah! Ensolarado. Porque lá, nós não podemos ir quando chove. Porque a trilha é um pouco escorregadia. Porque como é uma mata nativa e fechada, pega pouco sol na trilha. Então, só podemos visitar este bosque nos finais de semana, nos feriados e em dias ensolarados. Vocês não vão se arrepender. Mas espera tudo isso passar. Logo, logo, isso já vai passar. E a gente vai poder visitar todos esses espaços. Combinado? Então, agora, vocês se preparem, porque nós vamos ter uma atividade. Tem uma coisa que eu não contei sobre o Renard Mac para vocês. Vou contar agora. Quando ele foi lá para o sul do continente africano, fazer as experiências, trabalhar lá. Ele, numa dessas explorações, ele descobriu pinturas rupestres. Essa pintura rupestres, a dama de branco, ele encontrou, ele achou, ele descobriu lá no continente, no sul do continente africano. Pensando nisso, o que é uma pintura rupestres? Vocês sabem? É, foram as primeiras pinturas que nós temos notícias, né? É a primeira obra de arte que nós temos notícias. As pinturas rupestres, elas mostravam, eram o registro daquela época do que acontecia. Aqui, por exemplo, nós temos pessoas, nós temos animais. E esses animais aqui são os antílopes. Antílopes onix. Mas, ainda assim, não me falha a memória. Então, aqui era o registro. E hoje, como é que é o nosso registro? Através da escrita, através de imagens, através de fotografias, né? E não precisamos mais desenhar nas paredes. Mas, pensando nisso, nós vamos fazer uma parede. Como se fosse a nossa caverna. Nessa atividade, lembram que eu pedi o carvão pra vocês? Então, é nessa atividade que nós vamos usar o carvão. Nós vamos fazer uma parede. E vamos desenhar e vamos fazer o registro como se fosse naquela época. Eu pedi um pacote desses que venham alimento. Às vezes pão, às vezes, né? Não sei. Aí, nós vamos amassar. Eu tenho também outro papel aqui, ó. É o papel craft. Ele já tem a cor, né? Representando uma parede de caverna. Se eu tenho esse papel, eu amasso também. Eu vou usar o craft, tá, pessoal? Amassa bem amassadinho. Nossa, mas como é que eu vou fazer um desenho aqui, né, professora? A parede não era retinha, né? Então, eles tinham que dar um jeito. E é isso que nós vamos fazer. Aqui eu já tenho a minha parede da minha caverna. Nesse aqui também. Se eu esticar, ele vai ficar amassadinho. Como se fosse a parede de uma caverna. Certo? Aqui eu vou ter o meu carvão. Carvão moderno, né? É, esse daqui é o carvão. Mas se vocês não têm esse tipo de carvão, vocês têm aquele lá. Né? Que vocês usam em casa. Muito bem. Essa atividade vocês vão ter que entregar para a professora no retorno das aulas, tá? Aqui vocês vão fazer uma pintura rupestre. Usando somente o carvão. Para ajudar vocês, eu tenho aqui o antílope usado. É, usado lá naquela pintura. Então, aqui eu posso deixar aqui como inspiração para vocês. Mas vocês podem fazer a imagem do animal que vocês quiserem. Porque hoje em dia, na nossa região, perto da nossa casa, nós não temos antílope, certo? Podem desenhar o animal de estimação que vocês têm em casa. Ou vocês podem usar o antílope aqui como inspiração, tá? Aí, presta atenção lá. Vocês vão colar. Aí, aqui já trouxe um pronto, tá? Aqui, vocês vão colar numa outra folha. Fazer o título da obra. Nunca coloquem o título da obra na obra para não estragar, tá bom? E aqui, o nome de vocês e a data do dia que vocês fizerem a atividade. Aqui, esta obra aqui tem um título também. Então, aqui é a dama de branco. Aqui, eu coloquei arte na pedra. O título, vocês é que vão dar. Combinado? Então, depois que terminarmos esta aula, vocês vão terminar a atividade aí. Porque nós temos mais uma atividade. Certo? Então, vocês vão lá, peguem a folha, escrevam o título e o nome de vocês, que a gente já volta para a próxima atividade. Então, vocês vão lá, peguem a folha, escrevam o título e o nome de vocês. Então, vocês vão lá, peguem a folha. Então, escrevam tudo direitinho? O título, o nome, a data. Agora, eu vou propor outra atividade. E essa é muito legal. Aqui, nós vamos ter algumas molduras. Eu fiz aqui, já trouxe prontinho para vocês verem, tá? Nós temos molduras, que é aqui no meio de diversos tamanhos, ó. Tem grande, tem maior, tem menor, tem oval. Era para ser um círculo, mas ficou meio oval, mas não tem problema. De outro tamanho. Como é que eu faço essa moldura? Eu vou pegar uma folha, dobrar essa folha ao meio, e eu vou cortar aqui, ó. Fazendo a moldura, ó. Vou cortar um quadrado aqui, certo? Muito bem. O que vocês vão fazer com essa moldura? Com objetos que vocês têm em casa, com imagens que vocês têm em casa, ou até mesmo lá no quintal de vocês, vocês vão colocar essas molduras no objeto ou na imagem. Para que isso? Para que a gente aprenda que tudo tem detalhes. Ricos detalhes. A gente precisa olhar as coisas com outros olhos. Prestem atenção. Lembram das castanhas? Então, nós temos as castanhas aqui. Aí, eu coloquei esta moldura aqui, ó. Na frente das castanhas. E aqui, ó, eu vou ter somente o detalhe das castanhas. Olhe que rico esses detalhes. Olhe aqui, no interior da casca. Aqui, é isso que vocês vão fazer. Tenho outras imagens. Lembram o pinheiro do Paraná? Aquele grande, majestoso? Coloquei uma moldura. Essa é a maiorzinha. Coloquei de outro tamanho, tá? E dentro da moldura, eu vou ter a casca do pinheiro. Vocês já tinham olhado de pertinho uma casca de pinheiro? Olhe que linda que é a casca do pinheiro. Continuando. Aqui, nós temos a entrada do bosque. Opa, desculpa. Aqui, nós temos a entrada. Lá, as castanheiras, o croquis, uma imagem do renharde. E aqui, nós temos paralelipípedos. Vocês já repararam no meio do paralelipípedo? Entre um e outro? Nós temos aqui a pedra. Coloquei lá a moldura no paralelipípedo e tirei somente do que eu estou vendo dentro da moldura. Vamos lá. E o portão? O portão que guarda toda essa preciosidade. Coloquei uma moldura. Legal, né? Só que essa moldura não estava lá no portão. Essa moldura, eu coloquei a moldura e daí com o telefone eu fiz a foto. Pra que vocês vejam detalhes. Ó, aqui e essa imagem que vocês têm aqui é só esse pedacinho. Então, quando nós estivermos passando pela rua, quando nós estivermos na frente de alguma coisa muito importante, é pra gente prestar atenção nos detalhes. Mudar o nosso olhar. Certo? Então, é essa a atividade de vocês. Vocês vão fazer o registro ou em foto ou em desenho, né? E colocar numa outra foto, numa outra imagem, numa outra folha, o detalhe que vocês capturaram aí na casa de vocês. Pode ser uma flor que tem no jardim, pode ser um chá que vocês têm no jardim, pode ser um objeto que vocês têm dentro de casa. Coloquem lá a moldura, desenhe o que está dentro da moldura. Ai, deixa eu pôr aqui, ó, que fica melhor pra vocês olharem. A atividade é este pedacinho que está dentro da moldura. Vocês também vão fazer que nem vocês fizeram a pintura rupestre. Vão colar numa outra folha, vão fazer o registro do nome da obra. Vocês podem colocar o objeto que vocês colocaram. Vão colocar o nome e vão colocar a data. Colar aqui ou desenhar aqui mesmo, ou uma foto ou desenho, e entregar essa folha lá pra professora. Tá bom? Então, vocês vão ter agora uns minutinhos aí pra fazer. E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que não deu tempo de terminar essa atividade, de terminar a outra, mas assim que acabar a aula vocês conseguem terminar, tá bom? Tudo isso já vai passar e até a próxima aula!